Ele não pode pôr imites ao seu amor Pois sabe até onde vai todo pergador Lágrimas são o suor de almas que lutam só Só Deus pode entender o que lhe causa dor Creia no seu Senhor e corra ao seu amor E ele é fiel, justo ao seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Queira por hoje não Por hoje eu não vou mais fechar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta o seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Orar sem as barreiras passar Todo o pecado vencer O novo homem vai nascer Deus é bom de imagem Só Ele pra pensar no final de ano Igual isso O Deus vê o coração Sonda com compaixão Ele sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr imites ao seu amor Pois sabe até onde vai todo pergador E as lágrimas são o coração E as lágrimas são o suor de almas que lutam só Só Deus pode entender o que lhe causa dor E as lágrimas são o que lhe causa dor E as lágrimas são o que lhe causa dor E as lágrimas são o que lhe causa dor Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais fechar Estenda a sua mão Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a exauração O Cristo você vai superar O Cristo você vai superar Maravilha, gente! Estenda a mão aqui pro Dunga nesse momento Que a gente possa, nesse momento, rezar Coloque o seu coração E no Dunga, que vocês possam colocar Simbolizando toda essa equipe maravilhosa Toda essa noite maravilhosa Todos vocês que organizaram essa noite linda Pra que elas tenham cada vez mais coragem Não é fácil fazer o que eles estão fazendo Estenda suas mãos, vamos rezar O Pai Nosso e a Mãe Maria Pelo ministério, pela vida E pra essa missão maravilhosa Pai Nosso Que saia do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos perdoa E não nos deixeis cair em rebação Mas livrai-nos do mal Amém Que Maria passe na frente nesse momento Amém Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa entre as mulheres Bendita o fruto do vosso bem que Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E podem esperar Muita coisa linda Pra São Paulo Esse ano de 2020 Arroba Filton Produções Grave-me esse arroba Porque nós vamos realizar Muitas coisas pra vocês